E a Madonna, juntamente com a orquestra Batucadeiras, também celebraram a independência de Cabo Verde cantando Celebration do School and Gang, um clássico da música mundial e com estrofes em crioulo para gritarmos à liberdade. Madonna está com um novo disco, Madame X, que está a ser mostrado nos palcos do mundo e no concerto em Lisboa vai ter um gostinho a Cabo Verde. Fica este vídeo que ela partilhou no Instagram. I might have to add this to the show.